Do lado do prefeito Roberto Oliveira, mais uma obra importante, Roberto, prefeito, entregando aqui aos eu-napolitanos e os moradores aqui do bairro do Pequi, que já vinha vivendo com essa praça aqui há muito tempo, uma praça que vive aí num descaso, prefeito. Fala da importância dessa obra. Não, não é só a questão da praça. A praça é um débito que o Nápoles tem com o Pequi. Essa praça aqui, você vê como ela é aberta, tem um trânsito alto agora, uma empresa desse porte aqui, moradores que moram aqui. Então, assim, a gente precisava fazer. Agora, faltava aquela cobertor curto, né? Então, o município já deu ordem de serviço hoje, vai ser uma coisa mais linda daqui a quatro meses. Espero assim, né? Que depende da empresa agora, porque o cronograma é maior. Mas eu já fiz o acordo de que a empresa tem que acelerar a obra, o município não tem, o dinheiro já está reservado na conta. Então, a empresa vai acelerar a obra pra gente entregar o mais breve possível pra população, né? Pra não ficar fechada essa obra aqui muito tempo. É levantar o bairro, que é um bairro que a gente... Nós já fizemos muito aqui, no meu segundo mandato, primeiro e segundo mandato. Construímos o colégio, construímos aquela quadra coberta, fizemos várias obras aqui. Agora, nesse momento, a gente vai voltar à tona com várias obras pra o bairro do Pequi. Sobre a praça, o que será implantado aqui nesta praça, prefeito? A partir de hoje, já estamos vendo aqui a equipe já trabalhando. E vai ser toda demolida, esses canteiros altos, né? Eles vão ser demolidos e vai fazer um nível só. Então, arrancar esse piso antigo, que vai estar aqui, vai ser todo arrancado, vai colocar um piso nivelado, com aqueles pisos quadradinhos, coloridos. Essa quadra aqui é no meio, que toma o espaço da praça toda, né? Ela vai ser demolida e vai ser feita uma quadra de grama sintética, nessa lateral aqui, separado. Do outro lado de lá, do lado oposto, vai ser feito um parque infantil, fechado pras crianças. Na frente aqui vai ser uma área toda aberta, pra poder fazer os eventos das famílias, né? Pode ser um encontro evangélico, pode ser uma aula de dança, pode ser uma feira de arte. Então, assim, esse local aqui é um local de concentração da população da cidade, né? É o elo de ligação entre os moradores do bairro do Piqui e de Eunápolis, como um todo. Ainda aqui, na Praça Paulo VI, ao lado agora do secretário de infraestrutura do município de Eunápolis, que vai estar falando dessa restauração que será implantada na Praça Paulo VI. A Praça do Piqui é um sonho dos moradores, né? É uma praça que foi restaurada por GEDIEL ainda, eu acho que no ano 2000. E de lá pra cá não sofreu intervenção. E tá uma praça que tá passada pro Piqui. Você é morador do Piqui, eu também sou morador do Piqui. O Piqui é um dos grandes bairros de Eunápolis também e que precisava dessa intervenção. O prefeito Roberto, desde o ano 2017, que vem tentando não só esse projeto da Praça do Piqui, mas outras praças também e outros projetos. E, graças a Deus, culminou em um trabalho de projeto, de licitação. E chegou agora o dia do prefeito assinar e dar essa ordem de serviço de restauração da Praça do Piqui. Aqui com Dona Maria, ela que é moradora antiga aqui na rua, na Avenida Tupiniquim, se conhece muito bem esta praça. Como é a senhora ver a transformação desta praça, Dona Maria, a partir de agora? Há mais de 40 anos que eu vivo aqui com Deus, com minha família, meus amigos que vêm de ti. Estamos com Deus, continuamos, todos com paz e progresso, com o nome de Jesus. Muito importante essa praça, né? É, muito importante. Deus abençoe o Roberto e todos nós, em nome de Jesus. Aqui também com mais outro morador aqui do bairro do Piqui. E tem o seu comércio aqui, o empresário Geraldo. Ele vai estar falando da importância da Praça Paulo VI para os eu-napolitanos, principalmente para os moradores aqui do bairro do Piqui, Geraldo. O que eu tenho a falar é agradecer aqui, né? Agradecimento porque você viu a melhora que deu aqui. O movimento que deu aqui depois que botou esse asfalto aqui. E todos os moradores vão ganhar. E com essa praça aqui agora, viu? Eu acho que nós temos de agradecer, todos agradecerem aqui. E eu, da minha parte mesmo, eu faço o meu agradecimento e muito obrigado ao prefeito Roberto Oliveira. Eu? Quanto tempo você mora aqui? Eu? Desde 1970. E você sabe que essa praça aqui agora, todos nós vamos ganhar. Porque toda a valorização dos imóveis agora vai ficar boa. Eu? Portanto, está aí, internautas do Via 41. Vamos estar aí, torcendo para essa reforma o mais breve possível. Fábio Loureiro para o Via 41.